salve rapaziada do youtuber beleza não é nós aqui mais uma vez já deixa aquele like tamo junto é nós aí rapaziada a neguinha está aqui desmontada mexendo nela agora cabeçotinho foi para retífica e se liga só o que aconteceu olha a peneirinha será que sujou será que entupiu será que trancou a passagem de óleo ali pra cima já tirei também a tampinha do filtro centrífugo dá um tratinho é isso aí galera só um grande problema motinha alongada mexida essa sujeira aqui ó pode ser de embreagem pode ser um monte coisa olha só isso eu tirei o motor inteiro lá vem inteiro e montei na unhada pra vocês verem é foda é isso aí beleza aí logo logo não vai montar aqui daí manda um vídeo pra vocês aí mostrando que é stand valeu rapaziada deixa aquele like e fortalece nós tamo junto valeu